Bom dia, meu povo lindo! Tudo bem? Olha, tá meio escuro, né? Mas é por conta do tempo também que está bem. Embaçado hoje o tempo. Olha aquele joinha já. Tô aqui na faxina, na minha sala. Que pena que não dá pra mim fazer passo a passo, meus lindos. Maravilhoso! Já expirei o sofá, tá de cabeça pra cima. Pra cima não, né? Cabeça pra baixo, isso mesmo. Tá tudo aqui de cabeça pra baixo. Desencaixei o sofá, porque o meu sofá é aquele de canto. Vou estar passando aquele pano na sala, no chão. E estar colocando aquele tapete esperto. Olha só o meu mope maravilhoso. Olha meu mope maravilhoso. Ô, minha linda, fala pra vovó. Fala. O vovô tá chegando do carreto agora, né, minha ame? Já chegou. Ah, o que você tá comendo mesmo, minha benção? Maçã? Maçã, meu povo, acabou de chegar da escola. Hoje me levantei cedo pra fazer aquela faxina. Abre aí, Rebeca, só um pouquinho. É, fica aí no portão pro vovô. Fica aí esperando o vovô, tá? Esperando o vovô. Isso aqui chega. Olha lá meu tapete, olha lá. Já deixei ali de jeito. Vou limpar a sala. Né, meu povo lindo? Vou colocar, vou passar aquele... Uma escova, eu emprestei o meu ferro a vapor pra minha filha limpar lá, esterilizar lá o sofá dela, os colchões. Aí tô sem ele, né? Senão eu limpava tudo, mas vou fazer um vídeo ainda. Já tenho, né? Afinal de contas, já tenho vídeo no meu canal aí. É, limpando o sofá, esterilizando cortina, é, com aquele ferro a vapor, sabe aquele ferro grandão que passa a camisa? Que passa em pé? Então, muito bom. Já tem aí no meu canal, lá atrás. Entram lá, né? Aqui já tô com o meu chão já varrido, que eu já varri. Agora eu vou dar aquela passada. Olha lá, meu povo. Isso aqui, meu povo, olha, é tudo CD e fita, tudo de carnaval do marido, olha. Marido curte muito carnaval. Ali a aparelhagem de som. Aqui a televisão, né? Pretendo aqui mudar a cor dessa parede mais pra frente. Aqui agora a tinta tá muito... Aliás, eu queria fazer outro tipo de decoração nessa parede, mas preciso ter tempo, tempo. Sabe o que eu quero dizer, tempo, né, meu povo? Então é isso aí, meus abençoados. Não posso fazer essa rumagem passo a passo, mas depois eu vou voltar com outro videozinho pra ver como que ficou. Aliás, pra mostrar como ficou o meu, a minha salinha. Tá certo, meus amores? Olha, um beijo no coração de vocês. Ficam com Deus e até o próximo video, assim querendo o nosso Deus. Tchau, meus lindos!